Olá pessoal, nós aqui da PoliSolution hoje iremos mostrar para vocês esta cobertura retrátil. É uma cobertura criada através do nosso perfil Viga Calha, aos quais você já tem visto aí na internet. E agora nós posicionamos um fixado ao outro, dois de cada lado, como você pode ver. E aí nós teremos essa situação aqui, a fixa, a cobertura fixa, como você já está vendo, duas calhas de cada lado. Então nós posicionaremos mais duas calhas e dessa forma este conjunto ele pode movimentar para lá e para cá. E dessa forma nós teremos então uma possibilidade de abrir e fechar manual. Muito importante dizer que é uma forma de pivô, ele não tem roldana, dessa forma também, por ser um pivô, ele não sai também. Você pode dar a carga de vento de baixo para cima, que ele não vai escapar conforme acontece também no sistema de deslizamento normal, que o serralheiro tem que fazer um acabamento especial para proteger. Então está aí, aqui olhando bem de lado fica bem fácil de você entender, é fácil de fixar, é fácil de você fazer a instalação deste conjunto. Hoje nós iremos aqui mostrar em 3D e também mostraremos na prática, nós fizemos na própria empresa uma montagem sequencial para que você possa entender como se faz essa instalação. Então temos aqui mais uma demonstração aqui, um vão menor, de forma que você possa entender facilmente como é que foi feita essa fixação e a idealização deste conjunto. Dessa forma a parte que fica mais abaixo movimenta e a parte de cima também faz a movimentação do conjunto. Então você pode deixar fechada, como está vendo aqui, ou eventualmente também você pode fazer a montagem dela e ficar aberta de um lado ou traz as duas partes e vai ficar aberta do outro lado. Então abre e fecha para os dois lados, uma solução bastante interessante. Não é com sistema de automatização, nós não temos para oferecer a automatização. Tem que ser uma abertura manual conforme você está vendo aí. Iremos demonstrar na sequência. Tudo em alumínio, 100% alumínio, não tem solda, fixação em parafuso autobrocante ou também fixação com o ribite, que fica muito, muito legal. Então está aí, mais uma apresentação aí das possibilidades. Agora na sequência veja então as montagens, como é que a gente fez e você pode adaptar aí no seu destino. Vamos lá. Estamos preparando aqui uma demonstração para o nosso sistema de biga calha pivotada autorregulável. Então nós vamos fazer aqui uma montagem com duas calhas e dessa forma nós vamos fazer aqui uma montagem. Observe, só vamos encaixar uma calha na outra e inicialmente vamos fazer os furos e fazer a fixação desta calha na outra. E dessa forma aí então nós vamos demonstrar para você aí como nós vamos encaixar. Vamos lá. Então agora nós vamos pegar esta calha de baixo e vamos fixá-la na parte de baixo da outra calha. Observe aqui o que vai acontecer. Observe aqui. Isso, só tira o dedo ali da frente. Isso, posiciona ali. Isso. Pode parafusar, Aguinaldo. Isso. Oi. E ali então iremos fazer a fixação. E agora continuando aqui, vamos fazer então a fixação do perfil calha. Então aqui nós estamos fixando e nós temos a fixação e iremos colocar uma peça menor na parte de baixo que vai ser retrato, combinando com a parte de cima. Vocês vão ver na sequência. Observe só. Essa será a parte de cima e iremos então combinar com a outra na parte de baixo. Mostra ali o pivô, Thomas, ali só para mostrar onde nós vamos estar colocando esse pivô. Isso, puxa para cá. Isso, para lá e para cá. Isso, para lá e para cá. Rapidinho, vai lá. Para lá e volta. Isso. Ela pode vir até aqui. Vocês vão ver. Quem jogou o anjo. E está lá. Perfeito. Vamos lá, pode fixar, rapaziada. Vamos lá. Então iniciar a fixação da segunda calha. Observe que é na parte de baixo, sempre bastante prático de fixação. Então ali já está fixada uma peça e iremos fixar a outra. Aqui só relembrando, isso aqui é um pino elástico que você faz a emenda de topo da calha, né? Observe aqui, isso aqui é uma peça para fazer a emenda de topo, né? E agora vamos então fazer a fixação do outro lado. O nosso pivô, ele vai correr. Lembrando que não é roldana. Então ele vai movimentar, porém é com a movimentação precária, né? A movimentação, um pouco de limitação. E assim, dessa forma, nós já temos a primeira peça colocada. Iremos então utilizar o nosso gabarito ali para fixar a segunda. E dessa forma, nós iremos então fazer a fixação da próxima. Vamos lá. E aqui nós estamos usando então um gabarito aqui com a mesma chapa, o mesmo tipo de chapa. Então dessa forma, iremos fazer a fixação desse outro perfil estrutural. Então está aqui, apenas como forma de gabaritar. Vamos lá. E ali então, gabaritando então para podermos então fazer a fixação da primeira placa. Você então pode pegar a mesma placa, um pedaço embaixo em cima e você gabarita e fixa os perfis. Depois você vem com uma chapa. E você está vendo os dois lances dessa nossa viga calha, que ela tem essa versatilidade. Então está aí. Aqui você observa, uma vai estar sobreposta à outra, né? Vamos lá. E dessa forma está então fixada a nossa peça. Então vamos ver se ela está devidamente apoiada. Pessoal, pega essa placa agora, pode puxar a parte de baixo para a gente ver se está... Não, só a estrutura fazendo favor. Isso. Puxa ela para lá. E dessa forma então nós estamos formando aí a nossa cobertura que será retrátil. Ela será, olha só, ela vai abrir e fechar com um pouco de limitação. Não é roldana, é um pivô, como você está vendo aqui. Observe, mas ele vai deslizando. Coloca um óleo e ele desliza, né? Como se fosse um pistão. Está aí. Uma ideia maravilhosa que você pode estar utilizando aí no sistema do It Yourself. Faça colocar a fita VHB no lado do perfil PC5512 da Polichur. Pode colocar, Aguinaldo. Vamos lá. Isso. Então nós temos essa cobertura que iremos colocar aqui uma peça retrátil, a parte de baixo. Vamos ver como é que fica. Observe aqui que este perfil tem um espaço para folga de dilatação. Muito importante a chapa estar engastada e também respeitar a folga de dilatação. O policarbonato dilata sete vezes mais do que os perfis metálicos. Então, muito importante prever a folga de dilatação. Vamos lá. Vamos fazer a fixação do perfil, o pingadeira, na parte da fita porosa. A fita bem colocada e dessa forma, então, nós vamos fazer a colocação. A ajuda de um martelinho normalmente é bem recomendada. Então, vamos lá. Vamos colocar, por favor. Listo. Olha aqui, ó. Bastante tranquilo. Já foi colocada a fita porosa. Vamos colocar no lado da fita de alumínio. Então, está aqui. Vamos colocar o outro perfil. Mostrando o detalhe do perfil aqui. Mostra aqui. Aqui. É isso. Olha aqui. Isto. Então, vamos lá. Colocando. Isto. Nós temos, então, a fixação dos dois lados do perfil. Então, com o martelinho de borracha. Ajuda agora. Isto. Isto. Perfeito. E aqui nós temos, então, a colocação. Vamos mostrar essa peça agora. Desse lado aqui. Pega por baixo ela aqui. Isto. Aqui. Isto. Mostrando para você. Que maravilha. Como fica. Você mesmo. Retirando o plástico. Antes de fazer a instalação. Na parte de baixo. E assim. Dessa forma. Vamos, então. Dando. A beleza. Ao material. Observe só. E observando aqui. Como fica o perfil F. Bem engatado. De um lado e do outro. Então. Ele vai se posicionar entre os dois perfis de apoio. Né. Vamos lá, então. Beleza. Então. Está ali. Feita a nossa bandeja. Agora nós vamos fazer a montagem dessa peça. Vamos lá. Então. Vai. Vai. Isso. E agora ali. Nós estamos colocando a outra placa. De forma que nós iremos colocar e fazer o alinhamento da placa. Já está previamente colocado alinhado. E vamos, então. Lá. Vamos lá, Aguinaldo. E agora retirando, então. O line. E assim a fita VHD vai fazendo a fixação da chapa. Vamos lá. Lúcio, nós estamos mostrando para vocês um sistema viga-calha com dois lances. Aqui a calha de baixo com o sistema de correr em pivô. Observe só. Pode passar um pouco mais para cá, fazendo um favor. Então, como nós temos o pivô, eu posso, inclusive, fazer com que essa peça passe para cá. Então, tem uma peça por baixo, uma calha embaixo. Pode levar para lá, fazendo um favor. Aqui. Observe que é um pivô. É um eixo, como se fosse um pistão. E ele é de acionamento manual. E dessa forma, você vai empurrando. Não é com roldanas. Ele não roda tão fácil como uma roldana. Mas, ele desliza. Observe só. Aqui está com WD40 para facilitar o deslizamento. Vamos pegar a parte de cima agora. Que é esta. Essa parte de cima. Pode ir, ó. Pega bem no centro. Isso. Perfeito. Vai levando para lá. E você observa aqui. Que nós temos, então, uma parte livre. Totalmente livre. Você pode ter tudo livre para cá, tudo livre para lá. Você não tem uma parte fixa. São as duas partes de correr, né? Então, vamos trazer tudo para cá agora. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Empurrando. Ótimo. Perfeito. Beleza. Olha aí. Está vendo? Olha só que maravilha. Aí, ó. Isso. Valeu. Encostou. Olha só. Agora, afasta um pouquinho só. Isso. Isso. Agora, vamos. Isso. Encostou. Isso. Beleza. Beleza. Pode deixar assim. Pode deixar assim. Isso. E então, aqui, você observa como ficou. Então, é um sistema com exclusividade da PoliSolution. Observa aqui. São os eixos e eles que sobrepõem. E aqui você tem, olha só. Aqui você deixa tudo aberto. Ou você deixa tudo fechado. Ou também pode estar trabalhando dessa forma. Aqui. Olha aqui, ó. Essa de baixo. A gente procura trabalhar com o policarbonato. Até porque ele é mais leve e evita de emperrar. Se quiser fazer com o vidro, não temos as informações. Mas você pode comprar a calha. Quando for uma distância menor, poderá também fazer a instalação com esse material. Esse lubrificante, que é o W40, que vai deixando a peça deslizar, conforme você está vendo aqui. Então, dessa forma, ele é um pivô, não é roldana. Então, você vai ver essa peça trabalhando como você está vendo aqui. Olha lá. Maravilha, hein? Está vendo? Não tem roldana, mas ela vai girar. Uma parte sobreposta à outra. Conforme você está vendo aqui. Então, vamos lá. O Agnaldo está fazendo ali a lubrificação. Vai para lá, Agnaldo. Isso. Maravilha. Maravilha. Olha só. Show de bola. Isso. Venha com essa para cá. Isso. Pode passar para cá. Digamos que você tenha um corredor livre. Pode deixar ela aqui. Isso. Venha com a outra agora, Agnaldo. Isso. Aí, abriu. Fechou. Então, está aí. Está resolvido aí. Está resolvido. Maravilha, hein? É isso aí, Agnaldo. Muito bem. Mostrando para você. Vai mais devagar, por favor. Espera aí. Vai lá. Vamos ver se ficou livre, Thomas. Vai lá. Vai para lá e para cá. Olha aí. Olha aí que maravilha. Que beleza, hein? Maravilha, hein? Show de bola, hein? Pessoal, muito obrigado, hein? Show de bola. Olha só. Que legal, hein? É. Muito bom. Para lá e para cá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Todas para lá. Isso. Agora todas as duas para cá. Venha com as duas para cá agora. Isso. Isso. Agora venha com a parte de cima para cá. Isso. Puxando para cá. Isso. Maravilha. É isso aí. É isso aí. Ela abre para os dois lados. Tudo aberto para lá. Tudo aberto para cá também. Olha lá. Puxa tudo para lá agora. Isso. Perfeito. Perfeito. Com sistema de pivô. Isso. Olha aí. Tá bom. Tá demonstrado aí. Obrigado, pessoal. E aí.